E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Você já aprendeu como sincronizar o áudio com a sua imagem, principalmente quando você usa uma placa de captura onde a imagem vai demorar um pouquinho mais para chegar no seu computador e você precisa fazer essa sincronia. Nesse vídeo eu vou te mostrar como sincronizar mais de uma câmera no OBS Studio. Para fazer essa captura que você está vendo aí na tela do OBS, eu estou usando a Avermedia Live Gamer Portable Lite e agora eu vou adicionar uma webcam. Adicionar, dispositivo de captura de vídeo, dar o nome de webcam e aqui ela já está selecionada. Olha a diferença da imagem. Aqui eu vou colocar a maior resolução dela para ficar um pouquinho melhor. Péssimo. Nossa, deixa eu melhorar a qualidade dessa webcam aqui porque não está rolando. Exposição, tirar um pouquinho, um pouquinho de brilho. Pronto. Aí melhorou. O que eu vou fazer agora? Deixar as imagens lado a lado e você já está percebendo que a imagem da webcam está fora de sincronia. Por exemplo, se eu coloco a mão aqui na frente da câmera, a imagem da webcam chega mais rápido até o computador junto com o áudio, lembrando que aqui o áudio está sincronizado com a placa de captura, beleza? Então eu adiciono um atraso no áudio e esse mesmo atraso eu vou adicionar na webcam. Como que a gente faz isso? Botão direito aqui em cima de webcam, eu vou vir em filtros, filtros de efeito aqui na parte de baixo, clico no mais e eu vou colocar atraso de renderização, ok? Colocar aqui de lado e aqui eu vou colocar um valor em milissegundos, por exemplo, 300 milissegundos. Ainda não é o ideal, só que o máximo que eu posso colocar nesse campo aqui são 500 milissegundos e mesmo assim ainda está fora de sincronia. Acima disso não vai. Para resolver esse problema é só adicionar outro atraso de renderização e aqui eu vou colocar atraso de renderização 2 e agora eu vou colocar 250, por exemplo, que foi o valor que eu testei antes de gravar o vídeo. Agora sim, vamos fechar essa janela para ter uma visualização melhor. Então, e pronto, dessa maneira você já vai ter a imagem das duas câmeras sincronizadas. Claro que você pode ir testando valores para refinar mais ainda o resultado. E diga aí nos comentários se você já conhecia esse recurso para fazer as câmeras ficarem em sincronia. E eu vou te pedir uma coisa para você apresentar e pedir para três amigos ou amigas se inscreverem aqui no canal. Com certeza, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, você vai ter amigos e amigas que também tem. E claro, se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as atualizações aqui da Bélica Mídia. Grande abraço e até o próximo vídeo. Você já aprendeu... E hoje eu vou te ensinar a mais... E nesse vídeo eu vou te... A imagem da webcam... A imagem da webcam... A imagem da webcam o quê? Então eu adiciono um áudio. Então eu adiciono um atraso no á... A imagem da pano... A imagem da webcam...